Olá meus amigos e sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Artes em Madeiras sou Orlando Castro como vocês estão vendo aí eu trabalho com escultura em madeiras e no vídeo de hoje estarei fazendo aí um tamanduá bandeira e você que gostar deixe seu like comente compartilhe com seus amigos e você que é novo aqui se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder os nossos próximos vídeos tá bom é isso aí muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo um abraço forte para todos os meus inscritos do canal e aí e aí e aí e aí e a e e e Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto